Não quero muita coisa, nem quero muito de você Uma hora você mora, parece um pouco, mas é muito pra quê? Uma hora você mora, parece um pouco, mas é muito pra você E você, você só quer uma montada de velhos sorrinhos Uma pação extra de luto carinho, uma dose de desejo pra me acompanhar Se quiser, me procurando para esse quadro em um leito perdido A gente mistura sua congelida, enquanto isso se você aceitar Deus é do que mais, na sua música, você vai tocar Eu não vou te agenar, pelo dedo lá e pelo lábio Se tem que ficar e remuner, se tem que ficar Só me chutar, só por hoje E não vou ter muito de você Eu só quero uma voltada de belo sorriso Uma questão extra de muito carinho Uma dose de desejo pra mesmo apanhar Se quiser, se passar por parede, esporte no índio perdido A gente mistura a sua com o dinheiro E claro, tudo isso, meu silêncio vai se enxergar Eu vou te agenar, eu vou te agenar, eu vou te agenar Nós somos ex-feitos em cima do pecado Eu já tenho idade, nós somos ex-feitos em cima do céu Vinheta!